Papai? Mea culpa. É assim que se chama o mais recente filme de ação francês. Mea culpa conta a história do filho de Simon, Theo, de 9 anos, que assistiu a um homicídio feito pela máfia. O pai de Theo, Simon, é um antigo polícia que perdeu tudo após um acidente rodoviário que resultou na morte de duas pessoas. O seu colega Frank sobreviveu. Seis anos mais tarde, os dois antigos colegas juntam-se para protegerem a vida do pequeno Theo. Não tentei imitar o cinema norte-americano. Trata-se de um filme francês que se aproxima tanto do cinema anglo-saxónico como do cinema coreano. Na base encontramos uma história humana com personagens reais e verosímeis. Dois atores icónicos, Vincent Landon e Gilles Lelouch, contracenam no mesmo filme. A química entre os atores começou logo no primeiro dia. O Vincent tem um ritmo incrível. Quando se contracena com ele, ele impõe um ritmo que faz com que os diálogos pareçam evidentes e muito naturais. A partir do momento em que ele faz um filme, ele dedica-se a 2000%. Tal como disse, não nos limitamos a representar. É mais do que isso, encarnamos as personagens. Gosto da forma como ele fala. É exatamente o que quero ouvir. São frases que se combinam bem com as minhas. Saí do carro, fui falar com o encenador, toquei-lhe no ombro. Ele tirou o capacete assim. Impecável, pensei eu. Dois amigos normais envolvidos numa luta contra um gangue violento. O rezador criou um filme intenso e com muito suspense. Muitas emoções. O título diz tudo. No final ficamos a conhecer a verdade. Vai ser um sucesso. Sim, ficamos agarrados ao ecrã. Do princípio ao fim. Muito bom. Não há muita violência. É um filme equilibrado. Existe um objetivo que é muito definido. Grande filme. É um filme que não dá tréguas. Muito, muito bom. O filme de ação francês Mea Coupa já estreou em França e na Bélgica.